Até que paraí, é fila paraí, a mí se adoro, de na parte. Até que paraí, é fila paraí, a mí se adoro, de na parte. Música 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 Alô, lara, mora, mamãe A tu dança que está no fim É pra mar e com os bateto A saída, lara, mora É pra cito conante Maratesta a tu dança Díaca a dança de bar Mamãe, moça de mesa É tapigir e sicure Calabara e cajale Balma, cajalo, ia E a cura, coça de Curadunis de la batuma Ai, oi, lo, lo, ne Ida, ida, calonni, via Ai, oi, lo, lo, ne Ida, ida, calonni, via Alô, lara, mora, mamãe 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Terus, terus, terus duni Uh, a terus, na lucequia, mosquia Uno, a susan, na vida ama, bateota Ja, ua, na meti, fui a ti, papa, roma Dovi, dovi, rogantlae Susano, terusne, liu, hola, mosiga Dikus, vai, etan, tuvi, moristia Halu, sehingga rohanu, bamba rohanu, na unia pura Halu, sehingga rohanu, bamba rohanu, moristia Malangatulu, fontiga, uentang dia Halu, o, na terusne Halu, sehingga rohanu, moristia Halu, bamba rohanu, sehingga rohanu, moro, moro, moro Halu, sehingga rohanu, sehingga rohanu, terus, terus, terus duni Halu, a terus, na lucequia, mosquia Halu, ha, susan, tanginan aham, mape ola Halu, la, na meti, fui a ti, papa, roma Domi, dovi, rogantlae Halu, sehingga rohanu, bamba rohanu, moristia 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 Música